A notícia do dia, né? Dois homens morreram e outros dois foram presos após o sequestro de um empresário em Canoas, aqui na região metropolitana, hein? Eu converso agora com o repórter Eduardo Carvalho, que tem mais informações. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente. Pois é, Mota, na semana passada nós conversamos aqui com o delegado João Paulo de Abreu a respeito de um falso sequestro. Um homem que forjou o sequestro para extorquirir o próprio pai. Só que dessa vez, os agentes aqui do DEIC resgataram uma vítima que realmente foi sequestrada. É um homem de 31 anos, um empresário, que foi arrebatado na cidade de Canoas na segunda-feira, no final da tarde. E no mesmo dia, os criminosos já começaram a pedir uma quantia muito elevada para o resgate. Mais de 500 mil reais para a família. Os familiares acionaram a polícia civil, que aí fez todo um trabalho de investigação e conseguiu chegar até o cativeiro, na cidade de Portão, onde essa vítima foi resgatada. Aqui comigo o delegado vai explicar um pouco sobre esse caso. Delegado, obrigado por nos atender. Como é que vocês chegaram nessa história e identificaram esse cativeiro em Portão? Teve uma prisão antes disso, né? Uma boa tarde. Uma boa tarde, Mota também a toda a audiência. Bom, a polícia civil toma conhecimento dos fatos na medida em que a família procurou a delegacia de pronto atendimento de Canoas, dando conta do desaparecimento do seu familiar e de que teriam, num primeiro momento, recebido contatos que acreditaram, inclusive, que seriam falsos contatos ali de distorção e de sequestro, né? Receberam ligações em que a pessoa dizia que estava com determinado familiar sequestrado e, precavidos nesse sentido, acreditaram realmente que seria um golpe. Pois bem, passa um pouco, né? E eles seguem recebendo contatos, mas depois, especialmente, por mensagens e daí, sim, os sequestradores dão conta de estarem realmente em poder daquela determinada vítima desse empresário. A família passa a ser assessorada mais diretamente pela delegacia de roubos do DEIC, né? Como a gente já conversou em outros casos, né? Existe toda uma sistemática de atuação da polícia civil nesses casos e o trabalho de investigação criminal e de atuação da polícia civil vai seguindo em várias frentes. Uma delas visava realmente entender melhor como aquele arrebatamento se deu, quem praticou aquele arrebatamento e onde é que realmente teria ocorrido. Isso se identifica como sendo no trajeto entre estabelecimento comercial da vítima em Canoas e a sua própria residência. Então, nesse trajeto curto ali, não mais que 500 metros, num determinado ponto, quase chegando em casa, um veículo Fox, cor preta, ele intercepta a vítima e os seus ocupantes rendem ali na calçada, enfim, e levam para dentro do carro. Então, a gente tinha esse fragmento de informação do uso desse veículo Fox, passa a explorar um pouco mais essa situação e chega a um veículo automotor que realmente teria indícios de haver um clone desse automóvel rodando no estado do Rio Grande do Sul. Outros trabalhos seguem, a gente também recebe informações dando conta da participação de uma determinada pessoa, que seria de São Leopoldo, e essa pessoa, inclusive, é o indivíduo que, preso e flagrante num primeiro momento, nos leva ao local de cativeiro. É essa pessoa que depois a gente encontra na posse do próprio veículo automotor Fox, usado no arrebatamento, e esse carro, depois das análises ali dos seus sinais identificadores, se percebe que era um veículo produto de crime, roubado em Guaíba. Então, como eu disse, várias frentes de trabalho, a família sendo assessorada aqui, o pagamento de resgate da ordem de R$ 500 mil, através de uma série de medidas cautelares, e aqui também, mais uma vez, o destaque para a atuação do Ministério Público, da comarca de Canoas, poder judiciar pela magistrada, que estava de plantão. Toda a equipe também deles, propiciaram análise de cautelares de forma rápida, deferimento de forma rápida, depois uma série de questões que se desdobram. A gente chega a outras pessoas, inclusive um indivíduo que, infelizmente, está na condição de foragido. Mas chegamos, então, especialmente a esse rapaz que tripulava o veículo Fox, identificamos que, ao longo do dia de ontem, houve movimentações bancárias da conta da vítima para outras contas, e, no final do dia, decidimos, então, fazer uma ação operacional visando a localização desse veículo, e, especialmente, daquela pessoa que, para nós, seria talvez o mentor intelectual do sequestro, o executor do arrebatamento e nos levaria ao local de cativeiro. Isso ocorre no final da tarde, ali de ontem, enfim, início da noite. Ele é preso em São Leopoldo, quando ele chega na sua residência, ele estava indo ao encontro de uma outra pessoa, ali feita a prisão, identificado que o veículo era roubado, de fato, cientificado de tudo que havia sido já produzido em relação a ele sobre o sequestro, ele colaborou, efetivamente, com o apontamento do local aonde aquela vítima estava sendo mantida em cárcere. Dado conta a nós, por ele, de que era uma área rural, na cidade de Portão, naquele local, inclusive, havia pessoas armadas mantendo a vítima em cativeiro, então, ele alertou para a ação policial que poderia haver um embate com aqueles indivíduos. Já sabiam, então, que poderia ter uma situação de risco para vocês. Exato. Isso é trazido e destacado por ele próprio. Logicamente, nos preocupa, num sentido, mas acaba nos propiciando ainda mais agir com cautela naquele momento, que é o que acabou acontecendo, mas, infelizmente, o resultado morte daquelas pessoas acabou advindo. Mas é ele próprio que dá conta de quantidade de pessoas que ali estavam, a situação deles armados, e de que a vítima, sim, estava sendo cativa naquele local. Então, seguimos para Portão, iniciamos as ações operacionais, identificamos duas edificações naquele terreno, uma delas, depois, quando ela é feita buscas e varreduras nessa identificação, a gente encontra uma mulher, essa mulher estava na companhia de duas crianças pequenas, de idade ali, e uma delas, inclusive, filha daquele outro indivíduo que, de forma simultânea, acaba entrando em confronto com as equipes que identificaram a existência do galpão, buscaram ingresso naquele recinto, e quando o portão de madeira vai sendo aberto, enfim, e o ambiente vai sendo observado, os disparos são feitos pelos indivíduos ao fundo, para frente ali do galpão, e existe uma reação armada por parte dos policiais civis que implica no ferimento deles de forma grave, enfim, e depois acabam restando no local em óbito. conseguimos entrar naquele ambiente, seguimos para o fundo, buscando onde estaria a vítima, e ela é encontrada justamente no banheiro onde nós já imaginávamos que poderia ser encontrada, até pelas imagens que foram enviadas inicialmente pelos próprios criminosos. É um banheiro que, inclusive, existe o registro das imagens desse local, um local apertado, enfim, um local para se fazer as necessidades fisiológicas do ser humano, e ele sendo mantido ali durante essas 28 horas ali em cárcere, amordaçado, com os punhos amarrados, com fita lacre e também com cordas. Olha a situação então que se encontrava esse empresário, Mota, ele estava, portanto, dentro desse banheiro amarrado, amordaçado, e chama a atenção que um dos criminosos estava, portanto, com a família, com os filhos pequenos dentro desse espaço que também serviu como cativeiro para o homem de 31 anos. Elegado, essa era a situação então ali dentro do cativeiro. Nesse confronto morreu um dos criminosos, outro também acabou entrando em confronto com a polícia, como é que foi? Exato, na verdade os dois estavam dentro do galpão no momento da ação operacional, ambos armados e ambos manifestando reação armada contra a equipe operacional que efetou disparos na direção deles e os disparos logicamente os atingiram e causaram a morte. Então, como você bem deu conta, ali o local, para todos entenderem, ser um local alugado por uma dessas pessoas que restou morta, ele está ali há algumas semanas, inclusive passou o Natal ali com essa mulher que seria uma atual companheira dele e segundo ela a ciência de que havia um sequestro assinamento, uma pessoa sendo mantida em cativeiro num galpão ali do lado, para ela seria desconhecida. Enfim, foi ouvida como testemunha identificada, por óbvio está claramente identificada, mas não há realmente elementos que pudessem apontar a efetiva participação dela. Então, por isso, ouvida como testemunha, filho da pessoa que acabou restando morta foi entregue à própria genitora, o filho dela de fato com ela permaneceu, o local depois ele é objeto de perícias por parte do UGP, enfim, todo o trabalho segue e segue logicamente com a prisão de mais um outro indivíduo que justamente é a pessoa que nós identificamos ao longo do dia de ontem como sendo responsável por sacar valores de contas bancárias, valores que teriam sido transferidos pela vítima de sequestro na data de ontem, ele sendo ameaçado de morte, com emprego de arma de fogo, sendo agredido, psicologicamente ofendido e acaba sendo obrigado a transferir esses valores para uma outra conta que justamente é essa pessoa que saca esses valores na região de São Leopoldo e na própria capital aqui em Porto Alegre e para nós categoricamente envolvido na ação criminosa e depois preso de forma simultânea quase que com a ação do resgate na cidade de São Leopoldo. Importante a gente destacar, Malta, que esses dois criminosos acabaram morrendo no confronto com a polícia mas as crianças que estavam ali naquele local não se feriram assim como a vítima, esse homem de 31 anos ele também não se feriu na ação de resgate. Delegado, para a gente finalizar quais são os próximos passos agora da investigação? Ainda falta o mentor intelectual desse sequestro? Em verdade a que tudo indica as investigações apontam como sendo essa pessoa aquele indivíduo preso num primeiro momento lá em São Leopoldo que nos leva inclusive ao local de cativeiro mas há realmente outras pessoas que estão sendo perseguidas pela polícia civil uma delas já há contra ele uma dada de prisão deferida pelo Poder Judiciário a gente espera que realmente até mesmo ele próprio busque a entrega ou a apresentação dele à polícia enfim para que seja preso se não lógico evidentemente diligências estão sendo feitas para que isso ocorra o quanto antes mas também há possibilidade além dessas cinco pessoas outras de fato estarem envolvidas e agora é um trabalho ainda mais de análise de investigação de dados enfim que vai nos poder orientar de que de fato há outras pessoas envolvidas ou não seria apenas uma percepção da própria vítima que acredita que havia realmente outras que participaram e não se fizeram presentes no local de cativeiro teriam de lá saído e também não seriam os demais que foram presos delegado nas conversas que os criminosos passam muitas vezes nesses casos de extorsão mediante sequestro sempre há o pedido para que a polícia não seja envolvida que se a polícia entrar na ação a vítima vai acabar morrendo só para a gente deixar claro para quem está nos acompanhando quando acontecer essa situação e perceber que realmente se trata de um sequestro mesmo não é um golpe é importante chamar a polícia imediatamente e aí deixar o trabalho com vocês? Não temos dúvida alguma eu acho que isso foi ratificado até mesmo esse comportamento dessa família que foi exemplar de procurar o auxílio da polícia civil logicamente eles se preocupam até porque existe uma pessoa querida num local desconhecido sobre ameaça sobre ameaça e de fato nesse caso em concreto houve a ameaça contundente de que se envolvesse a polícia ele seria morto então acaba tendo um confronto ali por vezes de interesses mas que foi muito bem encaminhado sempre um trabalho sério desenvolvido pela polícia civil e eles ao final conseguiram compreender de que realmente adotaram lá no início a melhor medida então de fato fica aqui o nosso pedido não só para esse tipo de crime mas para outros que realmente procurem as forças de segurança se for o caso de uma intervenção da Brigada Militar que o faça através do disco de denúncia de 190 enfim da polícia civil da mesma forma registrem os fatos que foram vítimas para que o trabalho de investigação seja de fato desenvolvido e se chegue numa solução ideal no nosso caso como a gente viu com a libertação do refém prisão de pessoas produção de elementos de informações que realmente acreditamos que vão ser suficientes para a condenação desses que remanescem vivos logicamente depois em sede de ação penal obrigado delegado por nos atender parabéns pelo trabalho o refém foi libertado o homem de 31 anos o empresário de canoas já foi solto portanto desse cativeiro criminosos presos e o trabalho de investigação segue em busca de outros envolvidos nessa história volto contigo aí no estúdio obrigado Edu obrigado também ao delegado João Paulo de Abreu antes de qualquer coisa ao delegado João Paulo de Abreu a equipe dele do DEIC e também a família desse empresário de 31 anos cadê os aplausos aí ó trabalho de 0 a 10 se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 nota 11 nota 11 disse bem o delegado ao final dessa entrevista bem detalhada e que foi preciso né explicar em minúcias tudo o que aconteceu é a gente sabe que existe muito um fator psicológico né é quando a gente fala de sequestro principalmente não só da vítima que está lá em cárcere que está num cativeiro às vezes amordaçada amarrada sendo torturada né muitas vezes até quando se manda um pedido de resgate para a família a vítima nem vive e está mais mas neste caso a família de forma equilibrada pensou raciocinou e não teve dúvidas mesmo sob ameaça dos sequestradores nós iremos comunicar o sequestro do nosso ente querido a polícia civil e assim que tem que fazer deixar com quem sabe lidar com esse com esse tipo de gerenciamento de crise né não deixa de ser um gerenciamento de crise e existem policiais altamente qualificados altamente especializados né nessa questão aí de sequestro né então olha parabéns mais uma vez ao delegado João Paulo de Abreu a todos os seus comandados aí do DEIC mas principalmente parabéns a esta família que agora está de volta junto com o ente querido esse empresário de 31 anos o trabalho da polícia continua você observou na reportagem do Eduardo Carvalho né por quê? porque tem mais gente tem aquela pessoa ou pessoas que passaram informações sobre a rotina do empresário até agora né eu tenho certeza que é essas pessoas que faltam ser presas tem a ver com o acompanhamento da rotina os hábitos desse empresário que horas que ele chega no supermercado que horas que ele sai né é uma família do ramo de supermercado aí que foi infelizmente atacada por sequestradores e olha o mais importante a vítima está bem dois vagabundos foram abraçar o capeta que dó né gente ô que dó né não vou chorar hoje não tá e outros dois estão em cana mas tem mais gente para rodar e eu tenho certeza que o pessoal do DEIC né o pessoal da comandado pelo delegado João Paulo de Abreu vai atrás de todo mundo sem dó nem piedade tá certo